A gente precisa, precisava ter a capacidade, inclusive, de resgatar, historicamente, o significado nessa cidade de alguém que é muito menosprezado, desrespeitado, que foi o Valdemir Bragança. Que todo mundo diz que Valdemir bagunça, que é um camarada que deixou a cidade suja, mas que é um camarada que não se rendeu à ditadura militar e não vivia nos gabinetes da ditadura militar em Brasília, implorando de joelhos e fazendo concessões à ditadura para que tivesse na cidade de Viterói recurso para que a cidade fosse diferente. Foi Valdemir de Bragança que, na Constituinte de 86, botou os melhores tributaristas de Viterói na Constituição para fazer a reforma tributária da Constituição que deu aos municípios os recursos que eles passaram a contar, e os prefeitos de 89 e diante, para poder fazer uma administração minimamente decente. Valdemir liderou a frente de prefeitos do Brasil e com os tributaristas de Viterói e contribuiu para que a reforma tributária da Constituição, feita na Constituição de 86, com a Constituição aprovada em 88, trouxesse aos municípios recursos que eles nunca tiveram e libertassem para aqueles prefeitos que assim desejassem a necessidade de estar de joelhos e de bócolas para a ditadura militar pedindo recurso para o Brasília. A saga dos prefeitos antes da Constituição de 88 é a saga, por exemplo, de Saturnino Braga, um homem decente que não se ajudou à ditadura militar e que saiu da prefeitura do Rio sendo conciliado um competente, um otário, um bobalhão, porque não conseguia ter os recursos ou não conseguia conviver bem com a ditadura militar para poder obter da ditadura militar o recurso do Rio de Janeiro que merecia, enquanto ex-capulcário, uma cidade culturalmente, socialmente importante na história do nosso país. E o Valdemir saiu considerado um competente, foi um dos principais senadores da República, um dos principais lutadores contra a ditadura militar e saiu, muito provavelmente, com um conceito diferente do que sairá o ladrão do Eduardo Paes ou o ladrão do Sérgio Fabral com seus aliados na delta de engenharia e por aí vai. A polícia que ele fez uma falência. Ele fez uma falência por um seu governo. Do Brava Ops. Exatamente, para dizer e anunciar às sociedades o bancote que sofreram. Pois veja, fechando esse ciclo, o Valdemir pegou um orçamento de nitravérico, eu não me lembro exatamente, X, voltou correndo de Brasília com a promulgação da Constituição em 8 de outubro, voltou de Brasília, porque o orçamento tem que ser botado até o final do ano para valer para o ano seguinte, e reconstruiu toda a peça orçamentária para o primeiro prefeito eleito depois dele, Jorge Roberto Silveira, tivesse oito vezes e meia o orçamento que ele teve. Então saiu de 20 milhões, digamos, eu não me lembro exatamente a moeda da época, aí a gente tem que começar a atualizar os dados para poder passar isso pedagogicamente para as pessoas, mas foram oito vezes e meia, saiu de, por exemplo, 20 e pouco de milhões para 160 milhões, o que o Jorge teve no primeiro ano. Não sabia o que fazer com esse dinheiro, criou com seus amigos uma empresa de engenharia chamada Mirac, em homenagem a um dos seus filhos, que era carinho ao contrário, e exportava, saqueando o tesouro de literói, exportava para fora em barras de ouro o produto do roubo que começou a praticar a partir de 89 na nossa cidade, as faltando a preço de ouro, literalmente, a preço de barra de ouro, as ruas de literói, criando uma clínica que faturava a preço de ouro a coleta de lixo literói, e enriquecendo ele e os seus amigos desde 1989, nas custas do povo e dos cofres da prefeitura de literói. Essa saga do literói, esse não mudou com o Godofredo, e foi uma cidade que, ao longo desse tempo, verificou ou testemunhou que uma série de políticas públicas tentadas colocar em prática foram todas elas sabotadas por conta dos, predominantemente, dos dois interesses para quem se governa em literói, a construção civil e o setor de transporte. Para falar do setor de transporte que mais apoia a vida dos literóis hoje, é um transporte ineficiente, é um transporte ineficaz, é um transporte feito em uma cidade, cujo traçado urbano, traçado urbano, a malha viária, data do projeto original de 1860, nós estamos em 2012, que as últimas obras estruturalmente relevantes da cidade foram feitas no governo Moreira Franco, pela violência sem medo, na coio, à luz da justiça e da verdade, no governo Moreira Franco de Ronaldo Fabrício, ainda prefeito nomeado, essas obras estruturais não alteraram o literói para dotar o literói da capacidade de assistir esse avançamento criminoso e responsável que está acontecendo, fazendo com que a nossa vida seja verdadeiramente um caos. No governo de João Sampaio, que apesar de ser da turma do Jorge, não era um canário, ladrão, nem corrupto, enquanto nessa quadrilha do Jorge, o João Sampaio, ao longo do seu governo, planejou, organizou uma série de audiências públicas na região oceânica em especial, porque os bairros da Ola da Bahia já tinham uma certa legislação que loteava a construção, Augusto depois pode, na sua intervenção, até nos ajudar, no que aquilo da nossa memória estiver nos traindo, faltando agora a cabeça, o João organizou ao longo do seu governo dois planos importantes para a cidade de Niterói. João era o arquiteto urbanista. Não era apenas alguém que chegou na prefeitura, eleito pela força do Jorge, como depois do seu governo. Era o arquiteto urbanista, deixou pronto para o Jorge o plano urbanístico da região oceânica, feito depois de várias audiências públicas da região oceânica, e deixou o plano integrado de transporte e trânsito, que pressupunha utilizar os escassos meios de mobilidade que nós temos, que são as ruas, avenidas, travessas, etc., e organizando o sistema de transporte coletivo de maneira hierarquizada, para que, a partir dessa hierarquização, nós pudéssemos carregar a mesma, transportar a mesma quantidade de pessoas, com uma quantidade muito menor de ônibus, e liberando, supondo que o ônibus seja o transporte de massa daquela ocasião, e liberando espaços na rua, nas avenidas, para que nós pudéssemos ter projetos para os pedestres, e projetos para ciclovias. Esses dois planos, o plano urbanístico da região oceânica, e o plano integrado de transporte e trânsito, foi deixado pronto, em 1996, para que o prefeito que viesse depois dele, desse continuidade o plano. Quem foi o prefeito que veio depois de Jorge Roberto? De novo, Jorge Roberto Sobieta. Por que não implementou o início de mudanças importantíssimas no sistema de trânsito e de mobilidade urbana? Porque pressupunha quebrar a lógica das relações que existem entre o empresariado de transporte e o poder público de Niterói. A lógica era, em 1997, com base na legislação federal, se abriu uma licitação pública para que as linhas de ônibus fossem licitadas, que novos proprietários e novos interessados entrassem no serviço, e essa licitação se daria, com base na eliminação das linhas existentes e, segundo o plano do João Sampaio, a criação de linhas de integração entre terminais, que o João já previa terminais rodoviários na cidade, que não fosse apenas o João Bolado, já previa o embrião do projeto dele, terminal região oceânica, terminal na Saibreira, para que os olhos de São Gonçalo tivessem que entubir a Alameda São Boa Ventura vindo para o centro e voltassem, a partir da estrada. Então, todo esse embrião de plano que levaria uma redução a um terço, o Jorge colocou, sendo como em cima, e ao preço de 8 milhões de dólares no bolso dele, do Abriu de Pitanga, renovou, sem licitação, as concessões do ônibus. em 1997, por um prazo de 15 anos. 1997 mais 15, da exatamente 2012, que foi o ano em que as licitações expiradas foram feitas, atrasada, em 15 anos, por conta dos interesses e da grana que os empresários de ônibus colocaram no bolso deles. Então, o PIT, que é o Plano Integrado do Transporte e Trânsito de Bonofredo, depois atualizou como PDDT, que visa melhorar e dar racionalidade ao sistema, se atrasou, e fez com que a cidade perdesse oportunidade durante 15 anos, desse período de domínio PDT e PT, que faz com que nós tenhamos que viver hoje esse caos do trânsito.